Francisco Nego de Chiquinha Os atras quem passava na estrada Não dava nada pelo safoneiro Mas por Alandos Pio foi valorizado Cabo atestado e aprovado Esse grande guerreiro O piseiro começou ali na Serrinho Agora o Brasil inteiro Canta Nego de Chiquinha 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 Mano de Chiquinha Nego de Chiquinha Nego de Chiquinha E na Nova Azerada Francisco pegou aqui? quem é que vai pagar? você você? não você o cara fique aí vamos lá vamos pegar o pastel vamos pegar o pastel e a foto tira ai tira mais doido Você está doido Galera, ou já tivemos trabalho Vai pescar mesmo? Vou, vou Porque a lua está boa Está no porto, está com pouco vento Quando eu ouvi você falando Hoje eu não vi o companheiro Ele já está cansado E ainda vamos lutar ainda Vamos ter que lutar e entregar essa botoneira Fora o quebra-cabeça Que é a Francisca ainda Você está doido Eu fui atrás da minha esposa Atrás de revista Atrás de revista Eita Olha lá Bora, caro lambida Bora, seu pasté Comer o pasté? Vamos para casa, amor Comer o pasté agora Tu vai trabalhar hoje? Vou, vamos lá em riba comer Não? Dá uma pessoa na chão 10 a 15 e bora Da riba tem Tem não, já fechou Não tem mais não Não, essa hora não tem pasté não Tem não Aonde? Isso é um maluqueiro De sapato Isso é malandro E aparecendo lá Tira o franço Tira o franço Tira o franço Da nova e uma safona novinha Pra tocar bonito Nego de Chiquinha Nego de Chiquinha Nego de Chiquinha Tempos atrás Quem passava na estrada Não dava nada Pelo safoneiro Mas por Alandospio foi valorizado Vai dai vamos Olha que lugar Top Olha Tá querendo chover A boiada já tá ali ó A boiada já tá ali ó A boiada tá ali Tem uma chovada boa E eu tô indo Lá no arçu Passar uma tarde lá ó Olha como é que tá por ali ó Ali tem partes que tá chovendo Olha lá E outras Tô preparando E eu vou lá Vamos lá acompanha aí Aqui a sede da fazenda Agora é Dudu ali A mãe dele hein E bora Vamos lá Vamos lá Vamos pegar o caminhozinho aqui ó E a gente já E aí eu já começo a enxergar o açude Acredito que deve tá um pouco mais baixinho Fala Apesar de ter chovido outro mas foi pouco Bem pouco mesmo Já estão tirando ali o gatinha É Miguel Miguel Leite 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 Abre a porteira A Raraque Abre aqui a porteira Pra passar Vamos lá Vamos lá Vamos ver né Vamos ver Sempre há uma chance de pegar Alguma coisa Apesar Das viagens perdidas que eu já dei aqui Perdida não né Que eu venho Tudo tem uma história A gente se diverte A gente Suria a cabeça Né Escuta os pássaros cantar Estão tirando Estão tirando Capinha Acho que vai dar pra fazer errada Né Vamos lá Mas A tarde promete A velha casinha do motor Cheguei Cheguei Já no No ponto aqui De arrumar o anzol Coloca a isca E seguem A gente pescando Vamos lá Ai Vamos Olha que beleza É água né gente Tem muito peixe aqui Agora não é fácil pegar não Vamos lá Vamos lá minha gente Chegou a hora Vamos começar Arremessar Pra ver o que é que vai dar Olha lá A isca já tá lá Simbora Vamos ver Vamos ver Vamo bichinha Pega bichinha Vamo bichinha Pega bichinha Pega aí Pega aí Vamos lá Olha aí galera Já passei Já se passa quase 20 minutos Meia hora Mais ou menos Entrei aqui ó Já arrumecei nesse cantinho Entrei até lá Olha lá Que a água deu quase nos peitos Ali ó Pra arremessar lá naquela fenda Que é a fenda que elas gostam né Agora eu vou lá pra outra fenda Eu vou Arrodear por aqui ó Arrodear por aqui Por esse pé de ar E vou e vou e vou e vou E vou pescar lá naquela fenda lá ó Aquela outra lá Aquela entrada Pois é lá que eu vou pescar Vou pra lá Não sei a fundura mas Eu dou um jeito Eu não tenho sorte em pegar peixe Só pesco no rádio Só pesco no fundo gente Não tem jeito não Só na água funda mesmo Epa 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 galera Hoje tá começando a dar bom Olha rapaz ó A gigante que eu peguei minha gente Gente Não dá pra filmar Opa Eu tô com medo Se essa aqui me pegar arranca o dedo Se eu fosse filmar Ela entrou embaixo do capim E deu muito trabalho pra sair Mas ó Show de bola Graças a Deus O pirão tá garantido He 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 Vamos ver o carro Vai que vai dar bom Já garantiu É um pirão já Ae Show de bola Olha que beleza Que bichona É grande viu gente É grande Não é efeito não A bicha é monstra Show Vamos lá Já entrei aqui também ó Onde eu falei que ia entrar E nada E É a que eu vou tá Tá formando Mas Tá formando diferente Até pra cá Olha Olha lá Viu Como tá escuro pra lá Ó Lá pro lado da Serra da Prata Tá tudo escuro Caiu uma água aqui Eu vou pra casinha do motor Aí é que vai ficar bom Mas Eu vou entrar mais um pouco por aqui ó Vou lá pra frente Faz muito tempo que eu não pesco Aqui Ó o mato Como é que tá minha gente Ó Faz muito tempo que eu não pesco por aqui E eu vou lá Eu vou lá pra Outro lado ó Aqui nem entra mais tá vendo ó Ó o tanto de mato que tem ó Pra chegar na água Eu vou ver se eu pego uma gargantinha mais estreita Pra ver se eu pego mais uma Aqui eu peguei boa Boa mesmo É de quilo pra lá Não é pequena não A bicha me deu trabalho Pra sair debaixo do Do capim A linha chega a cantar Vai aqui também ó Não dá pra entrar ó Nessas gargantas aqui ó Tá vendo? Mas eu vou tentar Olha Olha Aqui o pezinho de rua Que eu sempre Quando eu chegava de madrugada Ficar debaixo dele Pra deixar a roupa e tudo Tá Deve tá só lama debaixo Como não teve verão Pra secar esse ano Olha o verdão aqui ó Aqui ó Aqui eu também não posso entrar Tá vendo aí? Não vou conseguir Tá vendo? Como eu pesco bastante lá do outro lado Fazia tempo que eu não entrava aqui Aqui nem Nem dá ó Nem adianta Vou passar debaixo pra devagar aqui ó Então Um abraço pra vocês que seguem a gente aí minha gente Vocês que Ajuda a gente Torce por a Sucesso da gente né? Pelo Né? A gente Fica muito feliz E eu agradeço já a você que Que tá assistindo aí Um forte abraço meu amigo e minha amiga Que tá assistindo esse vídeo Ó aqui eu acho Tá vendo? Que vai dar pra mim entrar um pouco E dar uma arremessada pra ver Mas É meio difícil Porque a água já tá aqui Não tem como ó Tá vendo? Ó Mas Beto você tem coragem de estar indo Não tô acostumado Tenho medo não Ó Onde eu tô Caminhando já quase dentro d'água Ó Aqui a água ó Tá vendo? Pra mim passar pro outro lado Só pra ver mesmo Porque ó Ó a água balançando aqui ó Ó Tá vendo? Aí eu vou passar pro outro lado Pra ver como é que tá lá a situação Ó Aqui tá o mato ó Situação Eu vou passar a água até ali Pra mim ver Mas pelo jeito não vai dar pra arremessar em lugar nenhum aqui ó Só mesmo pra mostrar pra vocês Como é que tá a situação ó Ó lá Chuvando e transformando ali ó Tá vendo ó Aqui ó Ó Tá cheio até aqui ó Ó Vamos lá Vou entrar ali naquela pontinha que é rasa Olha lá Pra dar uma brincada ali Vocês acompanha aí Vocês acompanham aí Eu vou deixar minha Minha mochila aqui pendurada na estaca E eu vou ali ó Quem sabe Dá certo É né? Ó Ó Já vai aqui Ó Ó Agora eu vou pra lá ó Lá pra perto daquele cavinho Se a água deixar né Se não for muito fundo Olha lá Que já é É bem a tardinha já Mas o negócio aqui tá Eu já tô com frio Tá vendo? Mas é Lá não tá dando nada Hoje ó Já mudei pra aqui Já deu um pouco melhor ó Tá um vento frio e medonho Mas vai dar é bom Se não tiver amanhã não entra não Ó Ó Eu disse que ia buscar ó Buscar outra A segunda lá Tá vendo? Falei pra vocês minha gente Que eu ia buscar Ó Ó Agora eu fui buscar No fundo mesmo Lá naquele fundão ó A bichona aqui ó Ó A baita Olha lá Olha Olha o tamanho A bicha é baita É menor que a outra Um pouco né Que a primeira que eu peguei Era bem grande Olha lá Certo Eu fui pegada lá ó Lá na beira daquele mato ó Vamos mostrar pra vocês a água aqui ó Olha a água ó Ó Olha uma olhada ó molhada é, se não tiver a instrução de estar aqui tem que ter coragem porque lá no paredão não adianta não sou um matuto e tenho orgulho de ser